Um bilionário acredita que usar as criptomoedas para se afastar do governo é uma verdadeira ironia que é cometida principalmente por jovens libertários que querem um estado menor em suas vidas. E será mesmo? Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar um comentário, deixar um like que não te custa nada e vai ajudar muito esse canal. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E dito isso, vamos ao vídeo. Ken Griffin é um empresário, gestor de EDGE e CEO da empresa Cidadel, criado em 1990 e com mais de 50 bilhões de dólares sobre sua gestão. Como um grande empresário, ele foi convidado a participar do programa Delivering Alpha da CNBC na última quarta-feira, onde associou as criptomoedas a fraudes financeiras. O nascimento do Bitcoin, a maior moeda digital já criada, se deu em meio a um movimento chamado Cyberpunk, que prega a privacidade através da criptografia. Entre os estudiosos da criptografia como um mecanismo de defesa contra o governo, a ideia de um dinheiro livre do Estado foi perseguida por duas décadas até a chegada do Bitcoin a primeira a funcionar. Até hoje, a tecnologia do Bitcoin é um dos maiores destaques no mundo financeiro, uma inovação sem precedentes em um mercado que pouco mudou. Bancos centrais seguem imprimindo moedas lastreadas na confiança do sistema monetário e as recentes crises inflacionárias em divisas fiduciárias empurraram a população mundial a buscar alternativas para se proteger como o Bitcoin. Mas o papel do Estado na vida das pessoas ainda é algo importante na visão do bilionário Ken Griffin, que disse não ver nenhum sentido em quem utiliza criptomoedas para se afastar dos governos. O interessante é que vemos pessoas se afastando do grande governo quando olham para ativos como criptomoedas. O que é uma verdadeira ironia, considerando como as pessoas veem o governo como capaz de resolver tantos outros problemas. Ou seja, ele acredita que os governos ainda têm um papel importante para ajudar suas populações, o que não deve ser evitado por quem gosta de criptomoedas. O bilionário ainda declarou que trabalha com vários jovens que têm um viés libertário, procurando menos Estado em suas vidas e esses são os verdadeiros fãs das criptomoedas. Contudo, em sua equipe há investidores mais velhos e esses já não são tão fãs das criptomoedas para se afastar de governos ou diminuir o poder do Estado. Ken Griffin, então, disse que compreende o dilema como uma questão geracional. Que bom, pessoal, realmente é muito triste ver empresas e até mesmo pessoas que pagam tanto imposto ao Estado, sofrem com cargas tributárias, com leis trabalhistas absurdas, saúde, educação, transporte de péssima qualidade, falando das supostas maravilhas estatais. E talvez o que o CEO da Cidadel tenha seja uma síndrome de Estocolmo que, para quem não sabe, é quando o sequestrado ou quando aquela pessoa que está em cativeiro acaba terminando por gostar do seu agressor. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais.